O problema é muito mais o contrário. A pergunta aí no caso é, por que você não pode usar essa força por uma derivada de x? O problema é muito mais o contrário. Você não consegue escrever uma função primitiva para uma função desse tipo aqui, em termos da posição. Porque ela depende da velocidade do corpo. Então você não vai conseguir associar uma força de atrito à posição do corpo. Ela vai estar associada à velocidade que esse corpo tem. Então para uma mesma posição, o corpo pode estar passando lentamente ou pode estar passando rapidamente. Num caso e no outro, a força atuando vai ser diferente. Por outro lado, no sistema com uma aceleração constante, como aqui no caso do peso, não importa a velocidade do corpo, a força vai ser sempre a mesma. Ou no sistema massa-mola, como por exemplo, o caso simples desse carrinho pendurado aqui numa mola. Eu posso ter o carrinho passando aqui com uma velocidade alta ou uma velocidade baixa. A força não depende da velocidade. A força depende da posição do carrinho. Mais acima ou mais abaixo da condição de equilíbrio. Ou seja, se você consegue escrever a força como a derivada de uma função O de X, a força é conservativa. Forças conservativas estão associadas a energias potenciais. Exato. Você não tem como obter a primitiva. Porque ela depende da história do corpo. Depende da velocidade. Não depende da posição. E notem bem, isso aqui é para o caso unidimensional. Na próxima aula nós vamos ver o caso 3D. E aí as condições são um pouco mais restritivas. No caso unidimensional, basta que a força seja uma função da posição. Ou que seja uma constante. Se tiver uma função da posição, você acha uma função primitiva. Ok? Vocês viram aí, na entrada, uma situação útil. Que você pode lidar com esse sistema de massa, mola acoplados, mais a força gravitacional. No caso aqui, note que temos também, tanto uma energia potencial da mola, quanto uma energia potencial gravitacional. Com o deslocamento daqui do carrinho. Ok? Agora, note que é importante. A força em si, nesse caso, depende da concavidade. Essa concavidade derivada vai nos dar essa força de restauro em torno do equilíbrio. Então, se eu tenho essa energia potencial U do tipo Kx² sobre 2, se eu adiciono aqui uma força do tipo mg, o resultado vai ser a minha parábola se deslocar. Mas a concavidade dela não muda. Quando eu tiro a derivada menos d, dx, de u, dx, desculpe, mgx aqui, essa derivada vai ser igual menos Kx, força de mola, mais mg, força, peso. E mais uma vez, vou ter o meu sistema em equilíbrio quando ele estiver aqui. no mínimo de energia, ou seja, quando Fk for igual a menos força, peso. Quando a extensão da mola compensar o peso do cargo. Ele fica em repouso. Dúvidas aqui? Quero propor, então, um desafio. Um uso útil desse conceito de energia. Vamos pensar aqui no nosso carrinho. Em torno a uma certa posição de equilíbrio. se eu aplico aqui uma força nele, concordam que eu realizei trabalho no meu sistema? Mas a energia cinética é nula. Não tive nenhum ganho de energia cinética. Apliquei uma força, fiz um deslocamento, mas não ganhei energia cinética. ganhei foi energia potencial. Aqui, nessa extensão da mola, combinada com o abaixamento do carrinho, mas eu tirei ele dessa condição de equilíbrio. Então, quando eu faço isso, eu trago ele dessa condição aqui para uma nova situação. Uma certa distensão A da minha mola. Esse trabalho que eu fiz com a ponta do meu dedo corresponde a uma energia mecânica que eu coloquei no sistema. O que acontece agora quando eu realizo esse trabalho e agora solto, deixo o sistema evoluir de forma independente a partir desse ponto? O que acontece? Eu tenho aqui uma energia potencial acumulada e essa energia potencial vai acabar sendo convertida em energia cinética. O carro passa por aqui com uma velocidade. Ele atinge uma velocidade máxima, sobe, atinge um novo máximo de energia potencial para e agora recua passando de novo pela origem com uma certa velocidade v0 igual à velocidade que ele tinha aqui na ida mas agora trocando sinal igual a um módulo invertida na direção. ok, energia cinética é função de mv quadrado sobre 2 porém eu tenho que essa minha energia e é igual a 1 de x mais t de v então posso reescrever o meu problema aqui dizer que a minha energia cinética vai ser igual a e menos u de x ou ainda e menos k x quadrado então não é que minha energia cinética depende da posição mas nesse sistema específico para uma certa energia que estou animando aqui eu posso escrevê-la como complemento para energia em termos da energia potencial então eu tenho aqui no extremo meu corpo em repouso energia cinética é igual a zero energia potencial máxima trocam quando ele passa pela origem a energia cinética é máxima a energia potencial é mínima e ele reverte a situação aqui do outro lado e aqui ele volta à história e fica fazendo isso ele volta aqui e de novo diga eu estou fazendo aqui um exercício interessante foi ótimo você colocar isso vamos olhar em detalhe nossa energia aqui realmente vai ser Kx² sobre 2 menos Mgx ok vamos tentar descobrir qual é a posição de equilíbrio neste caso tem uma energia 1 do tipo Kx² sobre 2 e tenho aqui ainda uma energia do tipo menos Mgx o que acontece quando eu somo essas duas como fica a minha energia se eu não tivesse a gravitacional minha condição de equilíbrio seria com a mola relaxada como eu tenho aqui essa condição aqui de deslocamento essa minha parábola vai se deslocar qual é a minha condição de equilíbrio equilíbrio é quando minha força é igual a zero ou seja quando d1 dx for igual a zero ora deu o dx nós vimos vai ser menos Kx mais Mg isso aqui considerando então um x para baixo então meu x de equilíbrio vai ser igual a mg sobre K então a minha parábola minha nova parábola vai ter um mínimo aqui em x zero igual mg G sobre K como fica a nossa energia nessa situação U de x zero pode ser igual a menos K sobre 2 vezes M quadrado G quadrado sobre K quadrado mais aqui menos mg vezes mg sobre K corta aqui então vai ser menos mg quadrado sobre 2 K a combinação dessa reta com essa parábola vai usar uma energia resultante um por deslocado aqui para x zero para um u de x zero e aqui vai ser o vértice da nossa parábola mas o que acontece com a concavidade da parábola concavidade isso diz a nossa resposta a abertura dela é a nossa derivada segunda nossa concavidade nesse caso é dada pela derivada segunda em U e aqui vai ser simplesmente igual a K lembra isso aqui desculpe aqui eu coloquei d o d x d o d x igual a menos k x mais mg tá mas isso aqui na realidade é a força resultante que é menos d o d x d o d x vai ser explicitamente k x menos mg se eu derivo de novo minha derivada segunda é simplesmente k ou seja a abertura da parábola não muda somar uma reta a uma parábola só vai me deslocar a mesma para cá para uma nova condição de equilíbrio ok é por isso que o que me importa aqui vai ser esse k eu posso agora trocar meu referencial para a posição em torno de equilíbrio trabalhar aqui descontando x zero de x somando u de x zero em u eu posso adicionar essa constante trabalhar agora com a parábola igual a essa aqui em torno dessa condição de equilíbrio deixo para vocês fazerem em casa essa transformação substituir x por x menos x zero aqui nessa expressão para energia potencial e verificar que a resposta vai ser justamente uma parábola em x sem mais nenhum termo linear dúvidas? então voltando a resolução do nosso problema aqui temos uma posição de equilíbrio conversando na situação de mínimo de uma parábola o equilíbrio é estável se a concavidade é para cima significa que se eu me desloco na direção de x positivo a força de restauro se opõe ao deslocamento e traz meu corpo de volta para a origem se eu me desloco para o x negativo a força de restauro é positiva e traz meu corpo de volta para a origem então aqui eu tenho uma dinâmica em que a minha força traz o corpo ele passa pela origem atinge o extremo oposto volta passa pela origem atinge o extremo oposto e fica repetindo esse procedimento a pergunta que fica é consigo eu escrever a função x de t do corpo você tem uma função periódica poderemos pensar em algo assim ele alterna as posições de máximo e mínimo nós podemos descartar isso de cara certo? qual o problema dessa função? você consegue derivá-la aqui? isso é uma mudança bruta ele salta de um extremo ao outro a resposta deve ser mais suave do que isso e isso aqui pode ser? por que não? ela é contínua se você deriva aqui para obter a velocidade você obtém a velocidade alternando entre máximo e mínimo máximo e mínimo mas agora se você deriva a velocidade você vai ter uma aceleração que diverge nessa região e a aceleração é igual a força pela massa a aceleração é finita posto que a massa é não nula e a força é limitada então vai ser uma função contínua sem quebras para que ela seja derivada pela segunda vez mas como seria essa força? simplesmente um arredondamento aqui nas pontas? seria alguma coisa formando semicírculos? qual é a expressão correta? vamos voltar atrás e olhar para a equação da energia do corpo energia igual a k x quadrado sobre 2 mais m sobre 2 dx dt ao quadrado se a energia é uma constante do meu problema posso pegar e reordenar esses termos tudo bem? então o e vamos Eu posso escrever isso aqui simplesmente como 1 igual a soma de um número ao quadrado mais a soma do quadrado de outro número. Portanto, a soma é de dois números positivos. Algum problema com isso?